E um grupo composto por pesquisadores, empresários e investidores do Piauí embarcou em uma missão em busca de conhecimento e parcerias na área do hidrogênio verde nos estados de Minas Gerais e São Paulo. No estado mineiro, eles viram de perto como cientistas estão trabalhando em uma estação de abastecimento de veículos, iniciativa que reflete o interesse crescente no setor e a busca por oportunidades de desenvolvimento tecnológico e econômico no campo das energias renováveis. Uma iniciativa que tem o apoio do Instituto de Ciência e Tecnologia, do IFIP, Universidade Federal do Piauí, UFDPAR, UESP, a FADEX, além da FAPEP e a Invest Piauí, junto com as empresas H2, NH3TEC e Astert Green. Então, os destinos estão também as instituições renomadas que têm investido em pesquisa e desenvolvimento. No primeiro centro de pesquisa de hidrogênio verde no Brasil, que fica situado em Itajubá, em Minas Gerais, os visitantes conheceram o local onde se estuda o hidrogênio verde em processos industriais e na geração de energia elétrica e mobilidade urbana, por exemplo, no uso para o transporte público em ônibus que fazem o transporte de passageiros nas cidades.